Onde é bonito acordar o amanhecer Abri os olhos e senti esse prazer Ver a natureza uma coisa muito bela Quem não gosta dela, não gosta nem de você Você ganhou, um presente não pagou Você cresceu, jamais agradeceu Como é bonito, revei a natureza É um presente do nosso criador É tão perfeita, então pra que mudar E vem o homem tentando acabar Mas se um dia isto acontecer Tenho certeza, noé tá pra chegar Vou respirar o apuro que vem dela Sempre de graça, todo dia na janela Mas o dinheiro na terra vale tudo Cadê o povo que diz que gosta dela? Mas o dinheiro na terra vale tudo Cadê o povo que diz que ama ela? Mas o dinheiro na terra vale tudo Cadê o povo que diz que ama ela? Mas o dinheiro na terra vale tudo Cadê o povo que diz que ama ela? Mas o dinheiro na terra vale tudo Mas o dinheiro na terra vale tudo Cadê o povo que diz que ama ela? E aí, Chico, ficou bom? Senta aí Como é que ficou, Chico? Senta aí, nós vamos ver como é que ficou Já, já Meu nome é Mauri Ferreira Mirada Nasceu onde, Mauri? São Sebastião do Buzego Onde é que fica isso? Fica no Cariri, Paraibano Paraíba E a data? É... Nascimento é 21 de 5 de 1967 67 67 Mauri, você tem um apelido, né? Meu apelido é Cacau 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 Desde criança eu ganhei esse apelido, Cacau Mas na Paraíba tem Cacau? É, não, Cacau tem mais na Bahia, né? Então Na Bahia Por que o apelido, então? Então, esse apelido, quando eu criança, né? Meus parentes, eu cheguei e perguntava pros meus parentes E quando eu nasci, eu tinha uma irmã que Quando eu nasci, ela correu pra casa dessa tia minha E falou pra minha tia, né? Falou assim, tia, oi Aí falou, Cacau chegou Aí esse nome pegou, Cacau Aí ficou, Cacau Da cabeça dela Da cabeça dela Então aí ficou, Cacau, Cacau E hoje eu ganhei esse apelido de Cacau Sou mais conhecido na minha cidade por Cacau E não por Amaury Ô, Cacau é o seguinte Como é que é a história da música, assim? Você já gostava desde criança? Você cantava, tocava? Tinha alguém na família? Como é que começou isso aí? Olha, na verdade, o negócio de música é interessante Eu acho que é coisa de Deus Porque eu nunca cantei nem em banheiro Nunca tive vontade nem de escrever uma letra Quanto mais compor música E de repente isso aconteceu na minha vida, né? Eu compus, eu tava na portaria de um prédio, né? Na época eu trabalhava em condomínio Tava na portaria de um prédio E de repente eu peguei um papel E comecei a compor a letra Compor uma letra fazendo uma música Que eu tava indo pra minha cidade E foi tudo no começo Onde eu fiz uma música em homenagem à minha cidade Chama São Sebastião no Bruzeiro E a música era Alô, São Sebastião Então comecei a fazer nessa música Depois dessa música eu gravei uma música só E gostei do estilo E parti com a segunda música Aí fiz a segunda música Que chama-se Minha Cinderela No estilo Sofrência, né? E depois fiz outra música Que chama Vaqueira Que É Seu Lugar Três músicas eu fiz Mas escuta, a música vinha pronta assim Com a música e letra ou só a letra? Só a letra, escrita num papel E quem musicava pra você? Era o meu tecladista Ah, você arrumou um amigo que musicava? É, fazia a montagem do playback Mas você sugeria pra ele a música, a melodia? O estilo, sim Ah, é? Eu chegava pra ele e falava assim Eu quero esse aqui no estilo prega Quero esse aqui no estilo de forró E por aí foi E hoje, aí eu já continuei Não parei Até hoje é assim? É, até hoje sim Eu gravei o primeiro CD Gravei o álbum, né? Gravei o primeiro álbum O segundo, o terceiro álbum Estou no terceiro álbum Que saiu recentemente Eu digo aí assim Você faz a letra E alguém coloca a melodia, é isso? Isso Tá certo Eu só componho e canto Aham Entendeu? Tá certo Interessante isso Agora, vamos voltar lá na sua infância O Cacau Como é que era o lugar que você nasceu? Você nasceu na cidade? Na roça? Eu nasci na cidade mesmo Minha cidade é uma cidade pequena, né? É cidade pequena No Nordeste Ela é roça e cidade É a mesma coisa Entendeu? Tá E seus pais faziam o que lá? Meus pais também trabalhavam na roça Minha mãe dona de casa Meu pai trabalhava na roça E você chegou a ajudar seu pai, não? Cheguei Eu cheguei a ralar pra danado na roça Plantando milho É? Capinando capinho Uhum É Apanhando algodão Eu desde 10 anos de idade Que eu já ralo na vida Começou com 10? Com 10 anos de idade Qual foi o primeiro trabalho que o seu pai te deu? É Trabalhar em olaria de tijolo Fazer tijolo? Fazer tijolo Uhum Quando eu ralei Uhum E escuta, mas deu tempo de estudar nesse meio tempo, não? Ah, pouca coisa Não dava tempo Na cidade pequena eu tinha que decidir duas coisas Ou você trabalha ou estuda E naquela época os pais costumavam tirar os filhos da escola Pra ajudar no próprio trabalho da roça Pra poder você se manter Então, hoje não Hoje é mais diferente Hoje os pais não se preocupam com o estudo dos filhos Mas eu consegui terminar meu estudo, né? O segundo grau Sim E consegui, com muita dificuldade Você ficou ajudando lá, na casa dos seus pais, até que idade? Com 21 anos de idade Até 21 anos de idade Eu fiquei com meus pais Tá Daí, dos 21 anos de idade Eu fiz vir embora pra São Paulo Como é que foi essa decisão de vir embora pra São Paulo? A decisão de vir pra São Paulo é engraçada, né? Eu criança aí, com 15 Eu via as pessoas que vinham pra São Paulo E lá eu chegava com uma roupa diferente Com sapato diferente Uma bicicleta Chegava, tinha uma bicicleta Era coisa diferente que eles tinham E o pessoal falava de São Paulo, né? São Paulo eu nem imaginava o que era São Paulo Mas aquilo na minha cabeça Eu falava Um dia eu quero conhecer a cidade Eu quero chegar diferente aqui Porque quando eu tava lá na minha infância Mas eu tinha um sapato Muitas vezes eu ia pra uma festa Eu pedia um sapato emprestado Eu ia pra uma festa Eu pedia uma roupa emprestada Uma camisa emprestada Eu fui esse adolescente Que não tive nada Entendeu? Então a minha decisão foi pra São Paulo Pra mim mudar esse jogo Eu queria ser diferente Tá certo Mas o diferente pra você Não era só na roupa, Tim? Que tem mais alguma coisa, né? Não Eu queria voltar diferente Assim, eu queria Ter uma atitude de homem Eu queria ter uma família Eu queria um dia ter um carro Eu queria um dia ter uma casa Entendeu? Eu queria ter o meu próprio lar Entendeu? Então esse ia ser o diferente E lá na Paraíba No interior da Paraíba Você não via a possibilidade De isso acontecer? Não, não Eu não via Não via essa possibilidade De eu crescer Porque a cidade Pô ela ser pequena Ela não ia me oferecer Nada disso Quando eu criança Eu era acho que Dez, onze anos de idade Pra mim ir pra escola Eu não tinha café pra tomar Entendeu? Eu não tinha um pão Pra tomar de manhã Antes de ir pra escola Não, não tinha não Muitas vezes eu fui pra escola Estudar Sem um café Muitas vezes tomava um chá Não tinha uma bolacha Isso aí eu tive essa dificuldade Quando chegava no almoço Onze horas Você tinha aquele simples pratinho Que seria Feijão com farinha Que seria o mais tradicional de lá Entendeu? Isso aí eu passei Na minha infância Eu não nego E isso aí Eu passei por isso Farinha Vocês faziam farinha em casa? Não, não Não Na minha região Ela não faz a farinha Não É outra região O forte da sua região É o que? É milho Tá, mas aí ele fazia farinha de milho? Não, também não Sim, lá fazia Que chama o cuscuz Ah, vocês faziam a farinha Pro cuscuz? Com o cuscuz Aqui no sul Chama pão de Aqui tem outro nome Mas pra gente lá chama cuscuz Tem outro nome aqui? Como é que é? Pão? Você falou É, aqui não chama cuscuz Ah É outro nome que chama aqui Mas o cuscuz não é aquele Que você coloca o milho moído Isso Pra cozinhar no vapor? Isso, não O milho quando ele tá quase seco O milho quase seco Eles morrem lá na máquina Na máquina bem tradicional Não é a máquina de carne O motor de carne não Não, não É aquela manual, né? Uma manual Então o milho ele tá quase seco Então eles moem ele ali E tira aquela massa Pra fazer o pão de milho É que nem uma broa assim? Isso Aí lá chama o cuscuz Põe na panela Põe na panela E faz Hoje a gente usa mais a cuscuzeira Pra fazer o cuscuz Antigamente vocês faziam na panela? Fazia na panela Panela com água quente Um prato Enchi o prato Sabe como era? Enchi um prato Desse de louça Colocava um pano Em cima Aliás Colocava a massa Dentro do prato Colocava um pano úmido Aí virava o prato Assim E colocava na panela A panela fevere E colocava lá E como era com uma meia hora Você tirava E tava prontinho Pra você comer Ah porque daí o pano Ficava pegando vapor ali E cozinhava É bem caseiro Bem tradicional Hoje Usa mais a cuscuzeira E comia com o que esse cuscuze É o cuscuze lá Na época a gente comia com manteiga quando tinha Manteiga de garrafa? De garrafa Quando tinha Porque isso aí na época era ouro Era ouro Nos anos 80 E lá a gente não tinha condições disso não Na minha casa mesmo não tinha Lá meus pais não tinham condições Vocês não comiam carne todo dia então? Comiam carne não Todo dia não Carne era coisa rara Carne era uma vez por semana Uma vez por semana Uma vez por semana Carne do que? Você lembra? Mais carne de porco De porco De porco Carne de bode Mas lá não tinha carne todo dia não Vocês criavam algum bicho em casa? Galinha Minha mãe criava galinha Então de vez em quando tinha o ovo É Tinha o ovo Entendeu? Mas a galinha não era muito para o consumo A galinha a minha mãe criava Era mais quando ela tinha Precisava de dinheiro Para uma emergência Por exemplo Uma poupança Uma poupança Quando ela precisava Ah eu preciso de um dinheiro Qual que era a poupança dela? Seria a galinha Aí onde ela vendia uma galinha Um frango E levantava aquele dinheiro Tá certo Na época assim Das festividades né A gente criança ainda Minha mãe ela vendia as galinhas E comprar para cada um Uma camisa Não podia comprar tudo não Não podia comprar calça Sapato Camisa Era camisa só Uma peça de cada vez Uma peça de cada vez As meninas Era um vestido Para mim era uma camiseta Ela viu o que eu estava precisando Mas se era uma camisa Ou era uma calça O que tivesse mais precisando Era o que ela comprava E você falou de sapato lá para trás Você andava descalço Quando era criança ou não? Chinelo de dedo E andei muito de descalço Andei muito Também Andei muito Você lembra quando você botou O primeiro sapato no pé não? Ah eu lembro a primeira vez Que quando eu botei um sapato Foi um sapato que chama Quixute Lembra do Quixute? Então aquilo para mim Foi a maior felicidade Quando eu fui para a escola Que eu ia para a escola De chinelo de dedo Voltando na escola De chinelo de dedo E via todo mundo As crianças lá Os colegas tudo de Quixute Era sapato conga Normalmente nessa época Os meninos usavam sapato conga E as meninas era Não Os meninos Quixute E as meninas sapato conga Então era mais ou menos um padrão E eu sempre ia de chinelo de dedo Quando eu ganhei meu sapato conga Na época Nossa para mim foi uma felicidade Minha mãe comprou Eu lembro a primeira vez Quando eu fui para a escola Minha mãe comprou Um sapato conga E me deu uma camisa Não sei se você recorda O nome dessa camisa Chama Volta o Mundo É bem lá Antigo dos anos Dos anos 80 Volta o Mundo Muita gente Usou ela né? Vai lembrar Muita gente usou isso Eu cheguei a usar O Mauri E você via televisão? Rádio? Não Naquela época lá Naquela época lá A gente não tinha televisão não Já Televisão Eu acho que Já com 21 anos Mais ou menos 18, 19 anos Que a gente teve Uma televisão colorida Mas não tinha no bar Assim nos lugares? Vocês não assistiam A cada um dos outros? Tinha Na época lá Acho que Em 79 Por aí A gente usava Ia muito para a casa dos vizinhos Assistir televisão Então na minha infância Eu assisti muito televisão Na casa das pessoas Eu pedia Para assistir aqueles programas Que eu queria assistir na época Você entrava na casa Ou era da janela mesmo? Muitas vezes na janela Porque muitas vezes Chegava na casa de alguém Não deixava a gente entrar E a gente ficava na janela E na porta Tá certo Era o vinho da perreada Escuta, Mauri E como é que foi assim A decisão Juntar dinheiro Para vir para São Paulo Vou sozinho Conheço alguém Como é que foi isso aí? Então Para mim Vim para São Paulo Teve um colega meu Que o nome dele É Chico Boyd Ele me deu a oportunidade De vir para São Paulo Só que Eu não tinha dinheiro para vir Ninguém emprestava dinheiro Como que eu ia pagar? Se eu não tinha dinheiro Nem para mim Eu ia Então foi o que eu fiz Eu tinha Uma vitrola Sabe o que a gente Chamou muito Da época Chama radiola Uma vitrola Tinha azul Vermelha Que a gente abria E o fone Era na parte Que abria Então Aquilo ali Eu vendi Uma radiola Daquela vitrola Que era do meu uso E vendi uma bicicleta Então eu levantei Esse dinheiro E vim para São Paulo Deu para pagar o ônibus Deu para pagar o ônibus A companhia era Itapemirim? É Não Na época É isso Na época São Geraldo Itapemirim Tem uma história Meu Deus Amor Para resumir Eu sei que tem muito mais Na sua vida Essa música Como é que ela chama Essa música Chama-se Linda Natureza Linda Natureza Como é que você Compôs uma música De natureza Você gosta de natureza Como é que é a sua história Com natureza Eu adoro a natureza Eu agradeço muito a Deus Por você ter a natureza Que é uma segunda mãe E eu acordei pela manhã E abri a janela da porta Do quarto Aliás E me deparei Com aquela imagem Eu vendo O sol de manhã Vendo as árvores Os pássaros O azul do céu E aquilo Vinha a inspiração E a palavra Que veio primeiro De mim Foi assim Como é linda A natureza Então foi onde eu Vi aquilo tão bonito E criei Essa música Que seria Linda Natureza Entendeu? E esse estilão Que você tem De cantar Parece que lembra alguém Então Esse estilo Eu quando criança Eu escutei muito A música brega Que hoje chama-se Música de sofrência E na época Eu escutava muita música Do Amado Batista E eu me inspiro muito Assim No Amado Batista No Cristiano Neves Entendeu? Que é o estilo Então Eu me inspiro muito No Amado Batista Que é o estilo meu É o estilo Amado Batista Às vezes eu gravo CD Com dois Três forró Mas o Meu estilo mais É o estilo Brega Estilo Amado Batista Tá certo E o jeito de cantar Você tenta fazer Igual eles É isso ou não? Não, não Não Sai natural É Eu não Procuro não copiar ninguém Eu vou do jeito Que eu acho que tem que ser Eu acho que você não tem que copiar ninguém Você tem que ser você Se eu sou cacau de um buzeiro Eu tenho que ser cacau de um buzeiro Então Eu não tenho que copiar Outro artista Mas o estilo sim Eu me inspiro naquilo Que eu sempre ouvi Que foi o Amado Batista Cacau No começo da entrevista Você me falou Que você Via o povo Chegando de São Paulo E você queria fazer igual eles Você já fez isso Você ainda vai fazer Não Eu já fiz Já fiz Você já voltou bonito Já voltei com roupa Com roupa Bonita lá Voltei com sapato novo Não uso mais sapato furado Que eu cheguei a usar Entendeu? Eu uso Procuro usar Sempre Quando eu vou lá Vou de carro Não porque eu queira aparecer É porque eu quis Quis voltar diferente Porque eu saí de um jeito Da minha cidade E voltar do mesmo jeito Eu não poderia Eu tenho que voltar diferente De preferência melhor De preferência melhor Então está certo Cacau E daqui pra frente O que você espera da sua vida? Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 49 anos O que você quer? Qual é o teu sonho hoje? Eu quero ainda Quero ter O meu próprio trabalho Quero deixar de ser empregado Quero ter meu próprio trabalho Quero construir Meu trabalho Desenvolver Outras atividades Eu tenho Outros conhecimentos Na área Em outra área Então eu quero Colocar em prática Isso Então teu sonho é no campo profissional? É, no profissional Eu quero ser dono do meu próprio negócio Em que área? Comércio Comércio Comércio? Comércio Então tá bom Cacau Achei muito legal Essa entrevista Viu? Ficou bom Obrigado Agradecer a você Chico Pela oportunidade Tá mostrando O lado De Cacau de um buzeiro Um pouquinho da minha história Tem muita coisa Pra contar Quero agradecer a você E convidar o povo Pra visitar meu Facebook Lá Vai lá E procura lá Cacau de um buzeiro Que tem mais E tem mais coisa lá Mais história Muita gente visitando É muito legal Esse trabalho Que eu faço Que é o trabalho musical Um face diferente Sempre na área musical Já vai no meio do céu Vim de tão longe Para ficar com você Perdi só tempo E também noite de sono Chegando aqui Você tava casada E eu fiquei igual Um cão sem dono Tô engatando agora A macharré Uma primeira saindo Sem demora De cara lisa Agora volto pra trás Dessa mulher Não quero saber mais Na rodovia Há mais de cem por hora Pisando o fundo Judiando do motor Agora a raiva Que eu sinto Estou passando Vou descontar Nesse acelerador Vim de tão longe Para ficar com você Perdi só tempo E também noite de sono Chegando aqui Você tava casada E eu fiquei igual Um cão sem dono Tô engatando agora A macharré Uma primeira saindo Sem demora De cara lisa Agora volto pra trás Dessa mulher Não quero saber mais Não quero saber mais Na rodovia Há mais de cem por hora Pisando o fundo Judiando do motor Agora a raiva Agora a raiva que eu sinto Estou passando Vou descontar Nesse acelerador Eita Deus Aqui é uma laguna A calde o muzeiro ao vivo Pé de céu Aí Segura Bora Nalto Teixeira Olha Nalto Teixeira Daçando aí Vai Nalto Devagarzinho Simbora Tchau Tchau Tchau